Hoje trago mais um vídeo da minha evolução no mobpad. Será que o Frafra tá se dando bem mesmo? Será que ele tá melhorando a movimentação? É, rapaziada, três meses e meio jogando mobile com isso aqui não é fácil, cara. Mas a gente tá tentando, né? Dando aquele escapinha de leve. Então, ó, espero que você fique até o final pra assistir essa ranking comigo. Eu jogando, ruxando, ver o gelzinho, como tá funcionando. Então, ó, fica no vídeo aí, viu, papai? Só bora até o final. Salve, rapaziada, Frafra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insanera, meu parceiro. Rapaziada, hoje mais um vídeo da minha evolução no mobpad. Como que anda a evolução do Frafra do mobpad? Depois de três meses e meio treinando mobile, com esse negocinho aqui que eu apelidei de mobpad, rapaziada, tá toda curiosa, será que ele vai ficar bom pra jogar ou vai ficar ruim? Essa é a questão, ó, se você não é inscrito, já se inscreva no canal pra ver a evolução do Frafra também. E, ó, o likezão, rapaziada, vocês sabem que eu preciso muito do like. O like ajuda esse canal a crescer. Então, ó, deixa o likezão, se inscreva, ativa o sininho. E, ó, bora pra minha evolução, sem muita enrolação. Espero que vocês gostem, viu? Tamo junto. Como de costume, vamos começar com aquela handikãzinha marota, tá ligado, né? Pra mostrar pra vocês, depois a gente vai pra uma partidinha, depois a gente vai pra aquela rank bolada, que vocês gostam, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Bora mostrar aqui. Rapaziada, quero mostrar pra vocês a questão do gel. Movimenta, atira, movimenta. Atira, movimenta, bota o gel. Ai. Eu gosto muito do mata-mata, rapaziada, porque a sua movimentação fica muito bruxa. Porque aqui realmente é treta em cima de treta. Assim você fica bom, mano. Você tem que tretar, tretar, tretar. Lá no CS, olha só que gelinho gostoso. Lá no CS é bom também pra treinar, viu? Só que mata-mata é porque já nasce logo com gel, com a bagaça toda. E o cara já fica feliz, alegre e sorridente. Então, vocês estão ligados, né? Deixa eu dar uma rajadinha nesse cara aqui. O gelzinho você já sabe como funciona, né? LB, botão de trás. Toma aqui, na carinha do cara. LB, botãozinho de trás, de boa. Coisas mais do que leves. Cai na granadinha também pra poder se lenhar, né? Porque vocês sabem, né? Tem que cair na granada, senão não é o Fra Fra não, papai. Deixa eu matar mais um cara aqui. Ah, já bota o gelzinho. Deixa eu dar uma rajada aí. Você bota outro gelzinho. Vem pra aí. Vem pra treta, vem pra treta. Aí, aí. Toma, matei ele. Mano, tinha um cara me rajando bem ali, ó. Pera aí, deixa eu pegar ele. Não, eu vou pegar esse cara. Fica parado. Para. Tomou. Mostra pra vocês em partidinha como que tá ficando o gel, rapaziada. O gel no Mobiped, eu já falei pra vocês que é muito top e é muito fácil. Porque você tem todo um controle, né? Além de pra você bater o gel. Aí você colocar ainda, você pode agachar. Entendeu? Como todo mundo fala aí. Ah, colocar gel agachando é coisa de pro play. Mano, aqui você vai ser pro play fácil demais, velho. Porque o gel é muito fácil. Porque além de tudo, você tem aqui, ó. Vários botões na esquerda, né? Pra você se movimentar. E você vai lá. Apertei o LB. Apertei o gel. Pum. Já aperta o agachar também no analógico, mano. Você vai fazer tudo ao mesmo tempo. Então vai ficar muito rápido. Você vai ficar o flash, mano. Ó, dá uma rajadinha no cara. Se movimenta. Cara, eu gosto do mata-mata, rapaziada. Por isso aqui, ó. Movimentação. Raja o cara, bota gel. Isso aqui, cara. É o segredinho pra você ficar bom. Se você ficar bom pra jogar, você tem que fazer isso aqui, ó. Treinar movimentação, cara. Movimentação, mano. Ó. Olha, dá uma olhadinha no meu vídeo. No meu primeiro vídeo do Mobiped. Porque isso aqui é uma série. Vocês sabem disso que isso aqui é uma série, né? Que eu venho fazendo. E você que não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho. Acompanha a evolução do Frafra. Eu vou ficar muito feliz. Se você quiser acompanhar aí também. Tá ligado? É... Mas é isso, rapaziada. Vocês podem ver que a movimentação com o gel é muito bacana. Então, bora pra arranquezinha. Deixa eu pegar esse cara logo aqui. Ixi, Maria. Já deu um pinotezinho nele. É... Pra você ficar bom, cara. Aqui no Mobiped. É... Não tem muito segredo. É treinamento como mobile. É treinamento como emulador. E até pra rapaziada do GamePad. Porque eu vim do GamePad, sabe, rapaziada? Eu jogava no GamePad mesmo. Tal. É... A movimentação lá é um pouco limitada. Tem como fazer uma movimentação braba lá? Tem. Até hoje eu não vi ninguém. Você entendeu? Mas tem como sim. Tem como. Eu vi ninguém que eu falo, rapaziada. É tipo emulador, tá ligado? Aqueles caras foda, tal. Os caras que broca mesmo, sabe? É... Tem uns amigos meus. A maioria dos GamePad os caras que jogam bem são amigos meus, sabe? A gente joga junto. E... Inclusive tem... Na Lorde tem dois GamePad. Tem o Tupac, né? E tem o Laírto que joga no GamePad. Tem o Di, que é o ADM, que joga no GamePad. Olha. Rapaz, eu tô puxando o capa rajando bem gostoso, rapaziada. E o GamePad ele é muito top também. Pra rajar de longe. Pra você fazer essas coisas. Mas pra rushar ele é um pouco limitado, sabe? É um pouco limitado porque é analógico e tal. Mas isso aí não é assunto pra esse vídeo não. O assunto do vídeo é o quê? A evolução do Frafra. Frafra, você tá se dando bem com esse MobPad? Cara, eu tenho uma coisa pra dizer pra você. Estou me dando muito bem. Mas estou muito feliz porque eu tô sentindo que estou evoluindo de verdade. Eu estou sentindo que eu tô me aproximando de alguns players. Alguns youtubers aí que já jogam pra caramba. Eu tô sentindo que eu tô na mesma pegada, tá ligado? Movimentação, capa, gelo rápido. Então isso me empolga, cara. E o MobPad, ele não tem limite, cara. É absurdo. Ele não tem limite. Você fica buscando, buscando, buscando. E você encontra coisa nova. Você consegue se movimentar melhor. Você consegue ajustar seu capa. Mano, é várias paradinhas. Então eu quero isso, cara. Ó, deixa eu pegar esse cara aqui. O cara tá arrajando. Meu filho, vem cá. Vou dar uma rajadinha. Vem, boladinha. Oxe. Vai se esconder, é? Tá com medo, é? Ai, bota a cara. A gente toma uma copa. Só aí ela aí. Minha taxa de HS vai lá pra casa da zorra, hein? Aí fica fácil, não, hein? Mas, rapaziada, o ruxadão gostosinho. Cadê o cara pra eu estar aqui? Deixa eu dar uma capinha nele. Mira branca, porque mira branca, cara. Aqui também tá... Olha o famoso 3K, patropa. Os 3K é gostoso demais, né, rapaziada? Não tem condições, não. Ó, eu vou rajar o cara ali embaixo. Se bem que de baixo pra cima tem uns caras aqui, né? Ó. Trilhões. Trilhões e bilhões. Vou finalizar logo no skill high. O high é papador demais, mano. Ele pode papar até no chão, assim, sem você nem imaginar. Quer ver, ó? Deixa eu rajar esse carinha. Eu tô aqui atrás. Já tô com o capinha. Já vou rajar. Toma. O high já papou, mano. É impossível, velho. Impossível. Não tem jeito, velho. Rapaziada, não joguem com o high. Se você for jogar com o high, ele vai papar todos os seus kills. E eu já reclamo do high papador de kill desde o primeiro vídeo desse canal. Mais trilhões lá. Mano, essa sense tá muito massa, cara. Essa sense eu peguei com o YouTube. O Niel. O Niel 015. Ele me passou a sense dele. Puxa, é top. A movimentação do cara é braba demais. Joga demais. E a sense do cara, mano, é imoral. Peguei essa sense dele aqui, a DPI e tal. Tô usando, tô curtindo também. Sabe? Então é só matança, filho. Só matança. Tem uns caras aqui atrás dessa torre. Tem cara atrás da torre. Se tema morrer. Nós tá brabo, filho. Vai no abertão mesmo. Que nós é bolado. Só o sulcão. O cara tá atirando, ó. Só yellow, filho. Come yellow. Cadê o cara? Apareça, filho. Apareça. Apareça. Ai! Nossa! Ai, não é bugador não, menino. Coitado do cara, velho. Isso é maldade. Isso é coisa de gente mal. Deixa eu dar aquela ruxadinha aqui. Porque o cara tá atrás da torre. Eu acho que ele tá com muito medo, cara. Tenho quase certeza que ele tá com muito medo. Então, já que ele tá com medo, vamos aproveitar do medo dele, né? Vamos bagaçar ele. Teve que fazer também, não? O cara já tava praticamente morto aí. Mas, rapaziada, brincadeiras à parte, sabe? O que eu tenho pra passar pra vocês é que, cara, eu tô muito feliz jogando com o mobpad, cara. Porque, tipo, é o que eu buscava, cara. Eu queria sempre evoluir, sabe? Eu queria ver alguma forma de eu jogar e tá sempre evoluindo. Tá sempre em evolução. Porque você ficar parado no tempo... Eu sei que não tem como ser igual a emulador aqui, velho. Mas, tipo, dá pra brincar. Nossa senhora. Ah, me sal... Ah, o Raio matou o amigo dele. Agora é só me salvar, bebê. Vem me salvar, bebê. Vem me salvar. Rapaziada, eu fico imaginando como que esses caras dão uns capas tão doidos assim, né? Porque você viu que eu esbagacei o crânio do amigo dele. Mas ele também esbagaçou o meu, menino. Não tem condições, não, menino. Não é parado, filho. Brinca. Rapaz, depois eu vou até consertar esse layout meu aqui. Layout não, esse template aqui, né? E o meu root também levantar a barrinha ali de vida. Pra vocês verem aí quando eu morrer. Fica mais fácil, né? Às vezes não dá pra ver direito. Eita, mostrei minha sens. Revelei o segredo. Eita, bagaceiro. Brincadeiras à parte isso aqui, mano. Vocês podem ver tudo. Quem manda aqui é vocês. Bora ruxar aqui agora, que tem mais cara. Vivo. E pelo que vocês podem ver aí, rapaziada. A minha movimentação tá bem legalzinha, sabe? Eu já tô melhorando bastante. Do último não, né? Eu falo do primeiro vídeo que eu postei. 10 dias jogando no Movepad. Pra cá já deu uma melhorada bem considerável, né? Pra quem não viu ainda, vai lá depois lá. Vou deixar nos cards aí. Ou você pode ir no meu canal aí. Clicar aí. Vai lá no meu primeiro vídeo. Tipo, 10 dias jogando no Movepad. Aí você vai poder ter a noção aí de como eu jogava. Pra agora, né? Porque tipo, 3 meses e pouco jogando, rapaziada. Não é fácil não, cara. 3 meses. Pra quem começar a jogar. Eu comecei do zero, rapaziada. Eu nunca joguei mobile. Nunca, nunca. Eu comecei do zero. Então não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil. Mas tá sendo prazeroso mesmo. Que é a evolução. Eu quero que você também acompanhe comigo. Tá ligado? Você. Ter você aqui, cara. Pra mim é mais importante. Qualquer boiado. Qualquer kill. Qualquer coisa, mano. Ter você aqui. Você deixando o like agora. Deixando o like mesmo. De verdade. Pra pra falar. Não esquecendo de mim. Não me abandonando. É o que importa, sabe? Muito obrigado de coração. Por você ficar até agora aqui. O likezão pra pra aí, rapaz. Esqueça não, viu? Tamo junto, meu parceiro. É nóis. her em ninguém. Tinhâng. 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 Obrigado.